Cristina, muitos parabéns. Obrigada. Há pouco estávamos a falar e estava a dizer que o importante era estar aqui presente, nomeada, e agora que tem o prémio na mão. É uma recompensa, ao fim e ao cabo, por todo o trabalho que tem sido efetuado. É um reconhecimento por aquilo que tem sido feito. Estou na RTP desde 1991 e receber em dois anos dois prémios destes. Obrigada, só tenho que agradecer. E a quem é que dedica este prémio? Dedico, em primeiro lugar, à minha família, que está sempre comigo, em todos os momentos, os bons e os menos bons, aos telespectadores, àqueles que nos veem, àqueles que gostam e acompanham o nosso trabalho, e à minha RTP, porque acho que me tem dado oportunidades, pelo menos tendo em conta este prémio e aquilo que tem acontecido, acho que tenho conseguido de agarrar essas oportunidades. Por isso, obrigada. 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 Obrigada.